A união faz a força Uma mão lava a outra O projeto é muito nosso Ser é ser, eu vou falar Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico O projeto é muito nosso Ser é ser, eu vou falar Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico Vai se ver, pânico Vai se ver, pânico Pânico Vai se ver, pânico Vai se ver Projeto pânico O início de uma nova era Candideira Não imaginas o que te espera Trabalhamos a nossa maneira Pânico A união de grandes peras Flow sick Eu que nunca pera Não tem como O projeto é nosso Os incomodados Que se rouam o rosto Panicanismo Na área É assim que a gente avança Vai se ver, pânico Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico O projeto é muito nosso Ser esse eu vou falar Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico 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 O projeto é muito nosso papo Nós vamos lutar até levantar Vaca, vaca, empaca Sua mão E passou e morra Nenobia E fecite ima Dizipitado Flope Way Rato que ninguém tem Venigas sem visão E os pujaver Nenhum rimas vem tempestade vai chover Isso não é obrigação Mas podes crer Hey, hey Podes crer Podes crer A quem Posso crer Pânico Pânico Riquitiquitiqui Riquitiquitiqui Hop Hop Nós já basamos Já quilamos Com o projeto Pânico Nós já basamos Já quilamos Com o projeto Pânico A união Vamos parar Vamos parar Quem tentar Vai se ver Com o Pânico Vai se ver Pânico Vai se ver Pânico 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 Vai se ver Pânico Vai se ver Hello, 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 a manga já se foi O rumo é no top, sem ninguém pra dizer não Cala a boca pra quem fala mal, nosso futuro é muito brilhante Fora de trote, o mercado tá em nosso nome Pro tipo de game, mais simples pra MC Assim tô em frente Yeah, baby Unidos pelo mesmo objetivo Juntos caminhando para a frente Projeto e forço viemos agradar nosso povo Juntos unidos vamos chegar até o topo A união faz a força Uma mão lava a outra O projeto é muito nosso Ser é sei eu vou falar Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico O projeto é muito nosso Ser é sei eu vou falar Não há ninguém pra nos parar Quem tentar vai se ver com pânico To Zain To Zain To Zain Obrigado.